Olha, sinceramente, nas aulas de cálculo eu me sentia um analfabeto. Todas as aulas, durante o curso, eu tive todo o entendimento. A minha parte de exata sempre foi boa, mas quando chegou na aula de cálculo eu travava. Eu não conseguia desenvolver os exercícios em aula. Um ou outro eu tinha alguma dificuldade e nessa dificuldade eu procurava a help para esclarecer algumas dúvidas, mas isso já me motivou e a partir disso eu sabia que era capaz de fazer uma boa prova. A primeira 2 eu fiquei com a média 4, com peso 2 eu estava com 8. Então isso me deixou mais forte, mais capaz, sabendo que eu poderia atingir o meu objetivo maior. Fui bom, não criar muito cálculo é fenomenal. É fenomenal, é fenomenal e total segurança que eu tive nas provas. Eu não tremia, não me dava dor de barriga na prova, não tinha um monstro à minha frente. Foi tranquilo. Eu fui tranquilo, muito seguro. Eu era capaz e fui capaz de finalizar. Olha, foi muito bom esse acompanhamento pela help. A partir das primeiras aulas com a help, começou a abrir a minha cabeça, entender todo o conceito. Que aquilo ali não era o bicho dos sete cabeças. Eu consegui desenvolver derivadas e além disso eu estava conseguindo ensinar outros amigos que estavam com dificuldade. Olha, para mim a help significou e ainda significa a luz no final do túnel. Embora as pessoas acabam procurando socorro muito tarde, mas é uma esperança. É uma esperança que para mim o principal fator foi o fator motivação. Que o professor, você Denis, falava, vocês são capazes. Vocês são capazes, acredito no potencial de vocês. E eu carreguei essa mensagem durante todo o aprendizado. E eu fui capaz, eu aprendi. E eu não passei por passar. Me formei em engenheiro civil sabendo. E assim foi. Parabéns. Obrigado. Obrigado.